O setor de serviços cresceu em agosto, já é a quarta alta seguida e com isso já opera 10% acima do nível pré-pandemia. O volume de serviços cresceu 0,7% em agosto comparado ao mês de julho. É a quarta taxa positiva seguida, com ganho acumulado de 3,3%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços, divulgada pelo IBGE. O acumulado do ano chegou a 8,4% e o acumulado nos últimos 12 meses passou de 9,6% em julho para 8,9%. Três das cinco atividades pesquisadas acompanharam o resultado positivo do índice geral. Os destaques foram para outros serviços com 6,7%, serviços prestados às famílias com alta de 1% e os serviços de informação e comunicação com um avanço de 0,6%. O que impulsionou o setor de informação e comunicação foram as telecomunicações, portais e provedores de conteúdo pela internet e licenciamento de software.